Fala meus amigos, e aí? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Patrício Costa, e você está no Simples Conversa, e te carona comigo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like aí pra fortalecer, comenta aí, pro YouTube recomendar, pra mais pessoas, enfim, sextou, sextou meus amigos, sabadão, tá logo ali, então, já que hoje é sexta-feira, então vamos fazer a melhor sexta-feira de nossas vidas, por quê? Porque não sabemos fazer diferente, não é verdade? E lembre-se, mantenha a distância de pessoas negativas, pessoas que não te querem, bem, faça como a arte da guerra, nem tão longe, e nem tão perto, nem tão longe, que não possa ver o que esteja fazendo, e nem tão perto, para que não seja atingido, tá legal? Forte abraço, Patrício Costa. Forte abraço, Patrício Costa.